Música Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de um produto que eu recebi, que eu ganhei de um amigo meu, Matheus Souza Um beijo, Matheus Que inclusive já tem um vídeo com ele aqui no meu canal, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem Que o vídeo foi muito legal, contando um pouquinho sobre a nossa história com o cabelo e tal E ele me deu esse produtinho aqui, que ele é o creme pra pentear, cachos modelados, da Natura Soul Eu nunca testei nenhum creme pra pentear dessa linha E eu vim compartilhar com vocês a minha resenha, contar um pouquinho do que eu achei Então se você quiser saber o que eu achei desse produtinho aqui, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Tá bom? Então vamos lá Então vamos começar a finalizar o nosso cabelo, gente Dá mais uma desembarassadinha aqui Pensa num cabelo que embarassa fácil, gente É esse meu Eu tô gostando de separar o máximo possível de mecha daqui de cima Porque tá dando muito mais movimento na minha finalização Então eu tô gostando de separar bastante aqui Bastante mecha da parte aqui de cima E eu achei muito legal a embalagem dele, gente Eu achei bem prática, ótimo pra levar na bolsa, pra levar pra viagem Eu achei muito legal Ele tem uma consistência que ele não é muito líquido e nem muito grossa Ele parece bastante com uma consistência de creme corporal Então eu vou pegar essa quantidade aqui E ó, vocês conseguem ver que ele não é nem líquido e nem grosso Ele é um pouquinho mais consistente do que líquido E na embalagem ele diz que tem a fórmula exata Que ou seja, não fica com resíduo no cabelo Eu achei bem legal porque eu nunca tinha visto nenhum creme com essa especificação, sabe? Que não deixa resíduo no cabelo, eu achei bem legal Eu gosto de aplicar bem no comprimento E não na raiz do cabelo, mas aqui em cima também Porque não adianta ter creme aqui e aqui ficar sem nada, né, gente? Dei aqui em farofa e aqui ficou bonito Ficar mais um pouquinho aqui nas pontas E aqui Agora eu vou dar uma soltada com esse pente que eu adoro, gente Esse pente que é de deles mais juntinhos pra fazer esse serviço, ó Vou começar a separar aqui as fitas Eu chamo de fitagem bagunçada Que não é aquela fitagem que fica certinha, sabe? Eu gosto de soltar, ó Depois que eu soltei com um pente Eu venho com os dedos pra soltar o máximo possível, gente Se você não gosta de volume, você só faz com um pente assim e logo amassa Mas como eu gosto de volume, eu solto bastante, ó E depois eu venho amassando Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado Agora vamos aqui pra parte do topo Que é muito importante Pra dar um movimento no nosso cabelo, né? Ai, gente Me ajuda Vou pegar essa quantidade aqui mais ou menos E espalhar Ó, pico aqui também pertinho da raiz E venho Enluvando Faz aqui também, ó Pra ter produto aqui na frente Meu Deus Agora vamos fazer a mesma coisa Só que com o cabelo penteado pra frente, ó Venho com o pente Aí venho com outro mais fininho Pra já ajudar a separar E agora venho por dentro com os dedos soltando, ó Esse movimento vai fazer soltar os cachos E deixar sem divisão aqui também, ó Venho por dentro E puxo Venho por dentro e puxo Tem gente que fala que quando faz esse movimento Ele farofa Tipo, quando o cabelo seca Ele fica todo enfarofado Por isso você tem que ver se tem creme suficiente, gente Porque se não tiver creme suficiente na mecha Ele vai enfarofar com certeza Mas é o creme que vai ajudar a segurar o cacho A formar o cacho Sem fazer com que ele fique enfarofado, sabe? Por isso que eu gosto de ter certeza Que tem creme por toda a mecha Pra daí fazer esse movimento Porque se eu fizer isso com Muito pouco creme Ele vai enfarofar E você também tem que ter certeza Do creme que você tá usando Se você tá usando sempre o mesmo creme E tá dando aquele efeito que você não gosta Troca pra ver o que acontece, tá? E, gente, agora eu vou esperar o meu cabelo Fica mais ou menos uns 70% 50, 70% seco Pra eu vir com o difusor E daqui a pouco eu volto com ele seco Pra gente ver o resultado, tá bom? Então, vamos lá! Tchau! 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 Uma coisa que eu tô sentindo É meu cabelo extremamente leve, gente E com muito movimento Não sei se vocês conseguem perceber Que ele tá super soltinho Os cachos também estão bem definidinhos Mas um ponto negativo que eu achei É que ele não consegue segurar muito o cacho Ele não dá aquela consistência Mas tudo que diz na embalagem Ele cumpre um papel ok Eu só não consegui sentir realmente Que ele segura o cacho por muito tempo, sabe? Como vocês podem ver Essa finalização aqui eu fiz ontem E hoje eu já dei uma revitalizada com o mesmo creme Tá? E ele não consegue segurar muito Ele desfaz fácil Eu vou amar usar esse creme na época de calor Porque no calor a gente gosta de uma finalização mais rápida Que deixa o cabelo mais soltinho Com mais movimento Então eu já vou guardar ele pra usar na época do verão Que eu tenho certeza que eu vou amar ainda mais Porque no frio a gente gosta de um produto mais consistente Que faça que o cabelo dure por mais day afters, né? E eu me surpreendi Eu não achei que iria dar esse resultado Deixa assim bem hidratado E com muito movimento E eu gostei bastante Então eu aprovo Então eu recomendo pra vocês esse produtinho Se vocês tiverem a oportunidade Testem e me conta, tá bom? E se vocês já testaram esse produto Comenta aqui nos comentários Que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá? Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Clique em gostei E me acompanhe nas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!